Oi pessoas lindas, hoje estou aqui para falar também de um lançamento, só que dessa vez é da Eudora, um perfume maravilhoso da Eudora, eu tenho toda a coleção dessa linha. Quem é, quem é, quem é, quem é? Eudora Kismi Nude Caramelo, comprei o hidratante, que é um kombin que vinha de 100ml e o perfume de 50ml, ai, 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 é bom Thaís, é ótimo, fixa Thaís muito de um dia para o outro, exala muito Thaís, não, não exala, Ele vai, ah, eu vou começar pela fixação e projeção aqui, tá? Ele fixa na roupa, aonde pegar no cabelo, ele vai fixar sim, projeção, não, ele não vai projetar muito não, ele vai projetar por volta de duas horas e meia no máximo, só que gente, o cheiro disso aqui é tão bom, mas o cheiro disso aqui é tão bom, mas é tão bom que vale a pena. Nude Caramelo, com certeza não vai ter Caramelo aqui nessa, nessa composição, pois só que eu sinto o cheiro do Caramelo, tem a, eles fazem algumas coisas aí, porque pelo que eu vi na, na revista, pelo que eu falei com algumas consultoras, ele não tem a nota Caramelo, não tem, mas eles fizeram, trabalharam na fragrância, pra que ficasse com o cheiro, lembrar-se diretamente, remeter-se diretamente a Caramelo. Ele é um cheiro floral, pra mim, tá? Ele é um cheiro floral, adocicado, gourmand, é isso que ele é. Ah, Thaís, existe isso? Não sei se existe um floral adocicado, gourmand, mas eu sei que pra mim é isso aqui. Gente, ele tem tipo assim, flores amarelas, não é uma flor branca, tá? É uma flor tipo amarela. Eu falo, tudo que eu falo é que eu não falo, que eu vi na Fragrante, algum site, eu falo que eu sinto, eu sinto que tem flores amarelas, eu sinto que ele tem, não chega a ser um atalcado, não, ele não é atalcado, nada atalcado. Então, se eu lembro a palavra, eu vou falando pra vocês, eu sinto flores amarelas e eu sinto o doce do Caramelo. É como se ele ficasse ali, sabe, misturando a flor, as flores amarelas mais de fundo e o Caramelo, essa parte gourmand de perfume que eu quero comer, sabe? Ai, nossa, eu passo ele, me dá vontade de comer açúcar, me dá vontade de comer um doce, me dá vontade de comer um paçoquinha, me dá vontade de comer um chocolate. Porque ele é muito bom, é um cheiro aconchegante, pra dias a menos. Gente, só que, essa projeção que eu tô falando, de duas horas, que ele não projetou muito, mas que ele fixou bem, eu vou retornar a falar com vocês sobre isso, porque eu usei neles num dia quente. Então, assim, a gente não pode dar o veredito pra uma fragrância só usando ele numa temperatura, entendeu? Às vezes, um perfume, ele é top no frio e você conhece ele no verão e você fala, ah, esse perfume não projetou, esse perfume não presta, esse perfume aqui é fraco, só que ele foi feito com o pegar da sua pele, com a junção do perfume, ele vai ficar bem em você em dias frios, no inverno. Então, assim, eu estou falando pra você hoje que ele fixou bem, mas não exalou bem. Por quê? Porque eu usei ele num dia muito quente. Então, assim, eu vou deixar ele quietinho, lá na minha coleção, bonitinho, não vou desfazer. Eu já falei aqui pra vocês também, não desfaça daquilo que você usou a primeira vez e não gostou. Deixa lá quietinho. Num dia mais ameno, eu vou usar ele, com certeza eu vou retornar aqui pra falar pra vocês sobre o desempenho dele em minha pele num dia frio, num dia fresco. Tudo leva a crer que ele é um perfume outonal, um perfume invernal. Olha a corzinha dele, ó, um marrom, um marrom mais pro roxo aqui, no final dele ele chega a ser um roxo. Então, assim, eu amei, amei demais. Eu amo essa coleção da linha Eudora Kismi. Eu tenho todos, faltava esse, eu chego na minha coleção semana passada. Então, assim, vale muito a pena, vale muito a pena. Fora que esse frasco é um luxo, né, gente? Olha o peso, ele tem um peso. Essa tampa, parece um cristal. E o preço, é um preço acessível. Ah, é 50ml, mas é um preço acessível. Pra quem tem bastante perfume, nem precisa estar comprando aí toda vez perfume de 100ml. Então, assim, amei esse cheiro. Vou provar ele outras vezes em um dia fresco. Aí sim, eu vou vir aqui e vou... Essa resenha que eu tô fazendo pra vocês é de um dia muito quente que eu passei ele. Fixou sim, muito bem. Ele projetou, eu achei que ele podia projetar mais. Porém, eu vou usá-lo num dia frio e vou voltar e vou tornar a falar com eles pra vocês sobre como foi o desempenho. Era isso que eu queria passar. É um perfume bom sim. É um cheiro super aconchegante, um cheiro gostoso, sabe? O cheiro de leite quente, leite... Fazendo aquele leite com açúcar queimado na pamela. Nossa, sabe aqueles dias que você tá com uma pantufa no pé ou uma roupa quentinha, um blazerzinho que você vai sair? Isso aqui, perfeito. Esse perfume é muito, muito bom. Vale muito a pena. Essa linha nunca me decepcionou. Eu amo todos, todos. O Cabernet, as rosas marcantes. Nunca me deixou triste essa linha aqui. Sempre, sempre. É a Eudora, né, gente? É a Eudora, né? Eudora, eu sou suspeita, como eu já falei outras vezes. Eu amo perfume da Eudora. Fique com Deus. Até a próxima.